Olá, eu sou Sérgio Bertolucci e bem-vindo ao Summer Abs. Quatro minutos em alta intensidade para trincar o abdômen. A Dominique mostra uma forma mais simples de fazer. Vambora trincar? E no primeiro exercício, eu vou fazer um abdominal lateral, que eu vou levar o cotovelo na coxa, pelo mesmo lado. 20 segundos fazendo, 10 descansando. Tá preparada? Tô preparada. Tá preparado? Vambora trincar o abdômen? Começa o Summer Abs. 3, 2, 1, vai! Aí vai fazer o outro lado agora, aperta bem de lado mesmo, pra chegar lá. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, parou! Isso, em prancha! Vai trazer o joelho por fora. Prepara! 3, 2, 1, vai! Isso, descansa, 10 segundos, prepara pra ir de novo. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, parou! Isso, beita, barriga pra cima, vai encostar com a mão lá no pé, pelo lado. 3, 2, 1, vai! Ótimo! Tá sentindo bem? Tô sentindo. Vambora fazer o outro lado. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, parou! Aí, levanta pra prancha, vira e vai chutar a lateral. Vambora! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, parou! Prepara pra última. A toda. Vambora! 3, 2, 1, parou! 3, 2, 1, parou! Uau! Mais um treino concluído. 4 minutos em alta intensidade. Que o resultado vai ser trincar o abdômen. E esse é o Summer Abs. Te espero no próximo treino. E esse é o Severo. Um treino concluído. Mais um treino concluído.